Olá, meninos bonitos! Tudo bem com vocês? Vocês estavam com saudade de mim? Eu estou morrendo de saudade de vocês. Estamos de volta com as nossas aulas de redação, mesmo online, para que a gente possa dar prosseguimento aos nossos estudos sobre a produção de texto, principalmente no Enem. Na aula de hoje, nós trataremos a respeito do uso da vírgula na redação. É claro que ao longo das nossas aulas, nós abordaremos as outras pontuações, mas sabendo da dificuldade que a vírgula promove na hora de produzir os textos, essa foi a nossa escolha de hoje. A competência de número 1 é uma das competências mais temidas do Enem, em razão, principalmente, do fato de que muitas pessoas não tiram nota mil só por causa dessa competência. A competência de número 1 aborda justamente o domínio da gramática normativa e o uso correto de todos os conhecimentos da norma culta. O Enem, porém, é simplesmente flexível no que diz respeito a essa competência, porque admite que o candidato, ele cometa pelo menos dois desvios nessa competência. Mesmo assim, muitos e muitos alunos não conseguem fechar essa competência, chegando muito próximo do mil, mas não alcançando a tão sonhada nota. Por isso mesmo, na aula de hoje, nós abordaremos o uso dessa vírgula de maneira simplificada, para tentar tirar as dúvidas de vocês durante a produção. Vamos lá? Eu começo com o pensamento do Celso Pedro Luffet, que diz o seguinte, Não vá pelo ouvido, que ele não entende de vírgula. Esse pensamento é baseado em um mito que nós crescemos muitas vezes ouvindo na escola, de que a vírgula é utilizada para marcar uma pausa na leitura. Com certeza, a vírgula marca uma determinada pausa, mas não em relação ou apenas restrita a questão da leitura. Existe toda uma razão por trás do uso dessa vírgula, e na aula de hoje nós iremos esclarecer melhor este assunto. A primeira coisa que nós precisamos entender é que a vírgula marca alterações na estrutura sintática dos períodos. Ou seja, todas as vezes em que nós temos uma mudança no nosso período básico de língua portuguesa, ali a vírgula é responsável por marcar essa alteração. Por exemplo, na ordem direta, o período em língua portuguesa costuma começar com sujeito, verbo e depois o complemento, tá certo? Essa seria a ordem mais perfeita e mais comum na formulação, por exemplo, dos períodos, quando a gente fala ou quando a gente escreve a língua portuguesa. Mas acontece que o Enem, ele preza bastante a complexidade na ordem direta desses períodos. Ou seja, desculpa, a complexidade na construção desses períodos. Nesse sentido, meus amores, quando nós trazemos alguma alteração para esse período básico, não é algo ruim. Pelo contrário, o exame vê isso como domínio da norma culta. Então, meus amores, olha só, um período em ordem direta, ele seria mais ou menos assim. Eu escolhi uma construção que é muito comum na proposta de intervenção da redação. Então, por exemplo, o Ministério da Cidadania deve investir no aumento de salas de cinemas em regiões defasadas. Este período que é muito comum na hora de propor uma solução na redação, está escrito em ordem direta e muito mais comum dentro dos períodos em língua portuguesa. Então, o sujeito, o Ministério da Cidadania, a locução verbal que representa o verbo aqui nós temos deve investir, tá? E depois o complemento que é no aumento de salas de cinema em regiões defasadas. Nesse sentido, a ordem sujeito, verbo e complemento é mantida. Observe, então, que não há a apresentação de uma vírgula aqui nesse período, em razão justamente do fato de que o período está bem construído e organizado com todos os seus elementos no devido lugar, certo? Existem, então, algumas alterações que o período pode sofrer. E nessas alterações é que a vírgula entra em ação. Nesse sentido, eu posso dizer, então, que a função da vírgula é isolar ou separar essas alterações. Quando eu trato de isolamento por meio de vírgula, eu falo do uso da vírgula no início do termo e no final do termo, fechando ou separando esse termo justamente dentro do período em ordem direta, tá? Quando eu uso o termo separar, a vírgula está realmente apenas separando aquele elemento dos outros. Nesse caso, usaremos apenas uma vírgula. Dentre essas alterações, nós temos a inversão de termos, acréscimo de informações, ou seja, explicações, repetição de termos, nova estrutura sintática, ou seja, separar orações, termos estranhos à estrutura básica, os conectores, tá certo? Dentre essas cinco alterações, nós vamos analisar cada uma delas para que vocês possam entender como é que a vírgula acontece justamente dentro da oração. Eu vou utilizar, por exemplo, como base, aquele mesmo período ou estrutura básica que nós estávamos analisando e perceber que a cada uma dessas alterações que podem acontecer no período básico, aí sim nós teremos a utilização da vírgula. Belezinha? Vamos lá! Bom, a inversão de termos, ela é muito comum no período em língua portuguesa e, na realidade, é muito bem-vinda na concepção do Enem. E eu vou explicar por quê. Olha só aqui o nosso exemplo. Nas regiões defasadas, o Ministério da Cidadania deve investir no aumento de salas de cinemas. Se vocês lembrarem da primeira organização sintática, vocês vão perceber que nas regiões defasadas, estava lá no complemento, ou seja, no final da ordem direta do período. Nesse sentido, houve uma inversão. O termo que estava no final foi simplesmente trazido para o início desse período. Essa alteração, então, deve ser marcada obrigatoriamente pelo uso da vírgula, como vocês estão vendo aqui no exemplo, tá bom? Isso é bacana para a construção da nossa redação, porque demonstra que você tem conhecimento dessa construção do período, mas que também tem consciência da pontuação e da sua função. Tá certo, então? Belezinha! Aqui nós temos nas regiões defasadas um adjunto adverbial que dá a ideia de lugar. Então, ele que normalmente deve vir no final, lá da frase, veio logo no início. Outros exemplos comuns a esse tipo de inversão é, por exemplo, na atualidade brasileira, odiernamente no Brasil, e depois é que vem toda a construção sintática com sujeito, verbo e complemento. Esse tipo de construção é muito comum na redação e eu digo para vocês que ele é bacana e deve ser mantido. Belezinha? Vamos para a próxima alteração. Olha aqui a vírgula marcando. A próxima alteração sintática que nós observamos é aquela em que nós acrescentamos informações a este período básico que já tem sujeito, verbo e complemento. Esse tipo de alteração enriquece a produção da redação porque demonstra mais conhecimento ainda a respeito daquilo que está sendo produzido. O período básico, por exemplo, o Ministério da Cidadania, que recentemente incorporou o Ministério da Cultura em suas funções, deve investir no aumento de salas de cinema em regiões defasadas. Observe que aqui, em verde, nós temos um termo explicativo que foi acrescido a essa estrutura básica. Observe, por exemplo, que essa explicação não constitui um sujeito, não constitui o verbo e nem o complemento desse período básico já existente. Observe também que pela retirada desse termo que está isolado não há alteração de sentido do período básico. Isso ocorre justamente porque nós estamos diante de uma espécie de aposto explicativo e o aposto tem como principal fundamentação o fato de que essa explicação pode ser retirada sem prejuízo. Observe também que aqui nesse caso nós temos uma oração, uma oração subordinada adjetiva explicativa e que lá nos nossos conhecimentos sobre isso nós já entendemos que ela não deve vir sem vírgulas. Ou seja, ela deve sempre vir isolada por vírgulas. Belezinha? Nesse caso, meus amores, perceba que também nós estamos cumprindo uma outra exigência do Enem que é o detalhamento na proposta de intervenção. Quando eu trago uma informação a mais sobre um dos termos que é pedido e obrigatório nessa proposta. Aqui no caso, o Ministério da Cidadania é o agente dessa ação interventiva. E essa observação que é trazida no período a respeito desse agente, nós chamamos de detalhamento. Olha que bacana, tá? Vamos continuar, então, apresentando outras alterações. Olha aqui a vírgulazinha para marcar o isolamento. Beleza. A repetição de termos, meus amores, olha só, é uma outra forma de alterar o período básico em língua portuguesa e ajuda bastante, porque ao mesmo tempo especifica um pouco mais esses elementos, traz um pouco mais de detalhes e simplesmente você que quer dar ênfase àquele aspecto vai conseguir isso por meio de enumeração de fatores. E observando, então, que essa enumeração é feita com termos, ó, de mesma natureza sintática. Lembra muito, por exemplo, quando a gente escreve a nossa listinha de supermercado, em que eu faço a lista de verduras ou frutas que eu preciso trazer. É preciso trazer do supermercado as seguintes frutas, dois pontos, melancia, vírgula, banana, vírgula, limão e laranja. Observe que a vírgula aqui é utilizada para separar termos que tenham a mesma natureza sintática. Não é diferente, por exemplo, na redação. Isso também deve acontecer. Olha o exemplo. Os governos federal, estadual, municipal e suas respectivas secretarias devem investir no aumento de salas de cinemas em regiões defasadas. Observe que federal, estadual e municipal cumprem a mesma função sintática e por isso mesmo devem vir ali separadas por vírgula. Tá ok? Então, gente, isso é comum, certo? E deve ser utilizado na redação. Fique atento a esse tipo de enumeração. Belezinha? Outra alteração sintática que é muito comum nos nossos períodos em língua portuguesa é o acréscimo de orações dentro desse período. Tá certo? Quando nós temos uma estrutura básica, nós temos que entender também que os períodos eles podem ser simples ou compostos de acordo com a quantidade de verbos. No caso de um período composto, as orações que vão compor esse período precisam ser separadas por vírgula principalmente para mostrar que uma estrutura completa está de um lado e outra estrutura completa foi acrescentada. Nesse sentido, a vírgula está aí mostrando mais uma alteração que é muito bacana. Então, olha só, o Ministério da Cidadania deve investir no aumento de salas de cinemas em regiões defasadas, vírgula, destinando mais verbas do erário público. Uma coisa que é interessante de perceber aqui é que nós estamos acrescentando uma nova oração e essa oração é precedida de um verbo no gerúndio que também causa bastante dúvidas aos estudantes. No caso desse gerúndio, nós percebemos a ideia de que? Simplesmente de modo de realização. O interessante é que o modo de realização dessa ação interventiva que foi ali já explicitada no período anterior, aliás, na oração anterior, ela vem ali também constituída por meio de gerúndio. Mas lembrando que esse gerúndio faz referência direta ao sujeito da oração anterior. Essa é a maneira correta de se utilizar o gerúndio, ok? Nesse sentido, a gente pode perceber que sempre que nós tivermos um gerúndio que inicia uma nova oração dentro do período, ele deve ser separado por vírgula. Belezinha? Vamos adiante? Outra alteração é justamente aquela que a gente faz quando separa os conectores. Desculpa, outra alteração é aquela em que a gente apresenta os conectores. Os conectores, eles têm a função de unir as partes do texto. Não importa, por exemplo, se eles unem períodos, se eles unem parágrafos, né? O Enem valoriza bastante o uso desses conectores na competência de número 4. O uso variado deles e constante deles garante, por exemplo, total de 200 pontos nessa competência. Lembrando disso, então, este exemplo é muito interessante para que a gente possa entender por que os conectores, eles devem ser separados por vírgula. Eu acho que isso é muito observável nos modelos de texto que nós trabalhamos em sala de aula, que vocês encontram pela internet ou mesmo aqueles que são fornecidos na cartilha do participante do Enem, que é lançado todos os anos e que a gente tem inúmeros exemplos de redação nota mil, tá bom? Aqui vocês vão perceber que nós usamos muito comumente o portanto para concluir o texto no parágrafo de conclusão lá na proposta de intervenção. Observe, por exemplo, que o portanto aqui está separado por vírgula. E por que ele está separado por vírgula? Simplesmente porque ele é um conector. Ele nem é sujeito, ele não é verbo e ele não é complemento. Então, a função dele é unir períodos ou unir, aqui no caso do portanto, parágrafo. Nesse sentido, meus amores, olha só, se ele não faz parte da estrutura básica, ele não é nenhum dos elementos da estrutura básica, ele precisa vir separado por vírgula. Agora, eu gostaria que vocês tivessem muito cuidado de observar se, muitas vezes, aquele conector também não está assumindo a função de sujeito do período. Porque isso acontece frequentemente em situações como, por exemplo, outro fator a ser citado é. Nesse caso, outro fator também tem a função de conectar, por exemplo, um parágrafo a outro ou um período a outro. Mas, nesse caso, além de conector, ele também é sujeito. Então, ele não pode ser separado por vírgula, já que na estrutura básica sintática, nós entendemos que, se temos todos os elementos em ordem direta, jamais se usa a vírgula. Belezinha? Vamos adiante, então. Existem ainda outros casos especiais de uso da vírgula, como, por exemplo, os casos em que a vírgula serve para marcar a elipse ou serve ou serve para marcar, por exemplo, a frente do uso do conector E, e a gente vai entender direito essa situação que é muito necessária, tá bom? Separar local e data e também a questão das informações restritivas dentro do texto, tá bom? Então, vamos comentar isso com alguns exemplos. Vamos lá. Meus amores, o interessante é que a vírgula, ela é utilizada para marcar um fenômeno da língua portuguesa que é a elipse, né? Nós, esse termo, ele é muito comum para a gente, principalmente quando nós tratamos, por exemplo, dos tipos de sujeito. É muito comum falarmos do sujeito oculto, ou seja, o sujeito elíptico. Então, o termo oculto explica muito bem o que é a elipse. Oculto é aquele termo que foi retirado, ele está por trás daquele período básico, mas que é facilmente reconhecido. Então, a elipse, ela marca termos que foram suprimidos, mas que são facilmente identificados. E olha a função importante que a vírgula tem neste sentido, ela tem a função de marcar essa elipse, ou seja, marcar a supressão desse termo. Fique atento. Olha o exemplo. O Estado tem a responsabilidade de fornecer educação de qualidade, já a população de enviar os filhos à escola, tá? A primeira vírgula que aparece aqui no período, ela marca, por exemplo, a divisão entre duas orações que pertencem a esse mesmo período. Isso mostra, por exemplo, uma alteração que nós já discutimos anteriormente. Mas a segunda vírgula, se vocês observarem, ela está aqui para marcar justamente uma construção que já se repetiu antes, que é tem a responsabilidade de. Se vocês observarem, então, sem a vírgula, a construção ficaria da seguinte forma. O Estado tem a responsabilidade de fornecer educação de qualidade, já a população tem a responsabilidade de enviar os filhos à escola, tá? No caso do Enem, que preza muito a coesão textual, ele simplesmente chama muito a atenção sobre a repetição de palavras. A elipse é um ótimo recurso para não repetir essas palavras. Então, nesse sentido, olha, para não repetir, tem a responsabilidade, né, de, nós usamos, então, a vírgula. E fica facilmente inteligível aqui dentro do período que o termo suprimido tem esse significado. Então, assim, vocês vão perceber que, além de deixar a construção mais charmosa, mais coesa, a vírgula, ela marca essa supressão, tá? Uma coisa interessante é que aqui nós temos, então, o uso de uma figura de linguagem, que é o Zeugman, em que a vírgula, ela vai suprimir ou vai marcar a supressão de um termo que foi anteriormente exposto. Dizem por aí que a gente não usa figuras de linguagem no texto. Então, fique atento, porque aqui nós temos o uso de uma figura de linguagem que promove, por exemplo, a coesão dentro do texto dissertativo argumentativo. Belezinha? Passando adiante, uma outra situação especial de uso da vírgula é justamente a vírgula em que a gente utiliza na frente da conjunção E, que dá a ideia de adição. É comum que nós discutimos, né, que nós possamos discutir que quando os termos, eles dão essa ideia de adição por meio de uma conjunção, o que eles oferecem, essa ideia de adição por meio de uma conjunção, não há necessidade de uso da vírgula. A gente vai ver isso já já em uma retomada do que tem no livro de vocês. Mas vocês vão observar que existem casos especiais em que esse E, ele, apesar de dar uma ideia de adição, ele vai receber uma vírgula ou muitas vezes ele recebe uma vírgula justamente porque ele não dá essa ideia de adição somente. Então, vamos observar. Aqui nós temos um exemplo em que o E, ele traz outros sentidos, tá? E que por isso, então, essa mudança no sentido do E é marcado pelo uso da vírgula. Interessante, né? Vamos lá. As autoridades conhecem seus direitos, vírgula, e não os cumprem devidamente. Se vocês observarem, a conjunção E aqui pode ser facilmente substituída pela conjunção PORÉM. Olha que interessante. Vamos ver da seguinte forma, então? As autoridades conhecem seus direitos, porém, não os cumprem devidamente. Aqui nós temos duas ideias contraditórias. A primeira é positiva, a segunda negativa, e o E aqui não está propriamente adicionando essas ideias. Pelo contrário, ele mostra aqui uma oposição. Nesse sentido, então, é obrigatório o uso da vírgula antes do E para mostrar essa mudança de sentido. Belezinha? Então, outro uso de vírgula antes do E é, por exemplo, aqui no caso em que nós temos a conexão de sujeitos diferentes. Então, olha só. As autoridades não cumprem seus deveres, vírgula, e a população não os reivindica. Se vocês observarem, nós temos aqui duas orações, certo? Que estão aqui dando essa ideia de adição, mas nós temos aqui sujeitos diferentes. Isso aqui também serve para marcar a alteração que nós discutimos anteriormente, que é a divisão de orações, tá bom? E aí, vocês vão perceber que as autoridades é o sujeito da primeira oração e a população é o sujeito da segunda oração. No caso de termos aqui dois sujeitos diferentes, certo? Compondo esse período nas orações, Então, aí, o uso da vírgula antes do E é obrigatório para mostrar essa mudança de sujeito, belezinha? Não só para mostrar aqui a junção dessas orações como é de praxe, tá bom? Então, em razão dos sujeitos diferentes, aí nós utilizamos a vírgula antes do E. Belezinha? Vamos adiante ver mais um caso. Para separar o local e data é muito comum, aliás, é obrigatório o uso de vírgula, tá bom? Se convencionou dessa forma, ou seja, foi concordado dessa forma ao longo dos anos e hoje é uma obrigatoriedade, é uma regra da língua portuguesa. Então, observe, separar local e data. Isso é muito comum, por exemplo, em alguns vestibulares em que a redação cobra gêneros diferentes da redação escolar, como é comum no caso do Enem. Por exemplo, algumas universidades como a Universidade Estadual do Ceará, a UES, alguns outros gêneros argumentativos são explorados, como a carta argumentativa, o gênero manifesto e aí outros gêneros que se utilizam, por exemplo, de local e data para marcar o formato, tá bom? Nesse sentido, é bom ficar atento nessas situações que local e data devem ser separados obrigatoriamente por vírgula. Belezinha? Nós temos ainda outro caso, que é o caso das informações restritivas, tá? E nesse caso, não se usa vírgula, tá bom? Basta lembrarmos, por exemplo, do caso das orações subordinadas adjetivas restritivas. Nesse caso, não se pode utilizar a vírgula porque há uma quebra no sentido. se vocês observarem, a ideia de restrição, ela dá uma ideia de tornar especial ou tornar diferente aquele elemento. Olha o exemplo abaixo. Os jovens que encontram-se em situação de vulnerabilidade social necessitam de mais atenção do Estado. Se vocês observarem, nós estamos aqui diante de jovens específicos, os jovens que encontram-se em situação de vulnerabilidade social. não qualquer jovem, mas esses jovens especificamente. Então, apesar de, de certa forma, trazermos uma informação a mais sobre esses jovens, na realidade, essa informação não é apenas a mais. Ela é necessária para o entendimento completo desse período ou dessa discussão. Nesse caso aqui, não se pode utilizar a vírgula porque não é explicativa e sim restritiva à informação que é utilizada. Então, olha só, nós temos um outro exemplo em que essa informação ela não é restrita, ela tem sentido, por exemplo, complementar. Aqui, os jovens que são a esperança da nação necessitam de mais atenção do Estado. Aqui, a vírgula ela vai ser utilizada justamente para marcar uma acréscimo de informação como nós já discutimos anteriormente, que são a esperança da nação é uma oração subordinada adjetiva explicativa em que nós temos aqui jovens que necessitam de mais atenção do Estado no sentido geral e aqui nós temos uma informação a mais que eles são a esperança da nossa nação. Então, além de ser uma por explicativo é uma oração subordinada adjetiva explicativa e por isso deve ser isolado por vírgula. Lembrando mais uma vez que no caso das restritivas isso não acontece. Então, não há a necessidade e nem o uso da vírgula. Ok, nós iremos então fazer uma recapitulação daquilo que está no livro de vocês sobre o uso da vírgula, tá? E aí vocês vão perceber, por exemplo, que aqui nós estudaremos um pouquinho mais com os termos gramaticais que são mais próprios ali do uso da vírgula para vocês ainda reafirmarem a ideia de que o uso da vírgula ele não é na realidade uma pausa na leitura, pelo contrário, está ligado diretamente as questões da estrutura sintática do texto. Tá ok? Bom, um resumo daquilo que está no livro é o seguinte, a vírgula ela é utilizada tanto para separar em alguns casos e também ela não pode ser utilizada em outros casos. Então, observe o seguinte, no caso das orações coordenadas, com exceção das orações aditivas, nós temos que utilizar a vírgula para separá-las. E aí você pode até lembrar que nós estamos então tratando aqui do acréscimo de uma nova estrutura sintática. Então, deve ser utilizada a vírgula para separar as orações coordenadas, com exceção das orações coordenadas aditivas. Belezinha? No caso das orações subordinadas adjetivas explicativas, nós vimos que é obrigatório o uso da vírgula para isolar ou separar, dependendo do posicionamento em que essas orações elas aparecerem. Nós vimos, por exemplo, que muitas vezes ela assume esse papel de aposto explicativo. Então, como uma informação adicionada, uma informação a mais, que não faz parte da estrutura básica da frase, ela deve vir isolada por vírgula. Outro fator ou outro termo seriam as orações subordinadas adverbiais quando elas vêm em ordem inversa ou intercaladas. Ou seja, essas orações adverbiais elas trazem ideias de circunstâncias verbais, de tempo, de consequência, de finalidade. Elas são muito comuns, por exemplo, principalmente na proposta de intervenção em que nós temos elementos como a finalidade, tá? E nesse sentido eu utilizo com certeza a oração adverbial para compor ali a minha proposta. Nesse caso, observe, se essa construção ela vier em ordem direta, não há necessidade de vírgula, mas se ela vier inversa, em ordem inversa, ou seja, deveria vir no final e vem lá no início porque é muito próprio do adverbio ou do adjunto adverbial e também da oração subordinada adverbial ter esse caráter de poder vir no início, no meio ou no fim das orações, tá? E aí, dependendo do posicionamento em que ela vier, a vírgula é obrigatória. Como o local mais próprio dela é no final, caso haja uma modificação nessa estrutura e ela vier no início ou intercalada no meio do período básico, aí você vai observar que é a obrigatoriedade do uso da vírgula. Belezinha? Certo. No caso de eu não poder usar a vírgula, eu preciso primeiro lembrar que eu não posso usar a vírgula em ordem direta nos períodos ou quando eu tenho orações subordinadas substantivas, tá? Por quê? Porque as orações subordinadas substantivas, elas assumem justamente a função de um dos termos mais comuns das orações. Ela pode ser sujeito, ela pode ser na realidade um complemento verbal, então ela não pode verbal ou nominal, então ela não pode vir separada ali por vírgula com exceção da oração subordinada substantiva a positiva que assume justamente essa função de aposta explicativa e por isso ela pode vir separada por vírgula com certeza. Mas no caso das outras orações jamais nós podemos utilizar a vírgula senão nós estaríamos aqui separando termos básicos do período e isso não pode ocorrer. Tá ok? Bom, as orações subordinadas adjetivas restritivas como nós já vimos também não pode ser separada por vírgula uma vez que traz uma informação que é extremamente importante para o entendimento. Então, não é algo a mais que pode ser retirado, não é uma alteração, ela faz parte da estrutura básica e por isso não pode ser separada por vírgula. Belezinha? Outra coisa que não pode ser separada na realidade é a oração subordinada adverbial em ordem direta, certo? Isso, claro, é uma alternativa, é uma questão de opção. O Celso Pedro Luft ele comenta isso no livro dele e ele diz que não há necessidade de uso da vírgula no caso das orações subordinadas adverbiais quando elas vêm no seu local mais próprio em ordem direta como no caso dos complementos que vêm lá no final. Acontece que segundo ele é muito importante separar por vírgula essas orações. Então, como é uma situação opcional e é um conselho desse autor fica a seu critério utilizar, tá certo? Eu, pessoalmente, gosto, né, de fazer a separação das orações subordinadas adverbiais. Eu sempre procuro utilizar a vírgula mas assim como as gramáticas elas dizem que não é obrigatória a separação o Enem também ele vai ter essa tolerância com você, tá bom? Então, fique atento a esses usos. Eu gostaria que vocês abrissem o livro de vocês lá na página 117 para a resolução do exercício. Nós organizamos três parágrafos para vocês pontuarem. São parágrafos que estão divididos nos períodos corretamente mas que não tem nenhuma vírgula para que vocês possam pôr em prática a discussão da aula de hoje. Tá certo? Bom, façam isso agora nesse restinho de aula que nós estamos aí disponibilizando para vocês. Nós nos encontramos logo mais justamente no atendimento que ocorrerá das 14 até as 14h40 para tirar dúvida desse exercício, tá? E também para batermos mais um papo a respeito da vida. Deixo então com vocês o pensamento de Leonardo da Vinci que diz aprender aprender é a única coisa de que a mente nunca se cansa nunca tem medo e nunca se arrepende. Até a próxima um grande beijo no coração de vocês tchau tchau. Tchau. Tchau.